Música Meu nome é Rubem Geniz, eu sou da Fundação Maurício Grabois, participo aqui do grupo de reflexão de relações internacionais. Como vocês têm acompanhado, é uma mesa, tem sido um seminário intenso, com muitos elementos de análise, e compõe uma certa característica do GRRI. É um grupo que reúne acadêmicos, reúne ativistas de movimentos políticos e sociais, reúne pessoas que atuam em espaços institucionais do governo. E essa diversidade de olhares auxilia muito a formulação e uma visão dos problemas. Então, nesse cenário tão adverso, essa atividade aqui certamente nos auxilia a colocar luzes às saídas da situação que vivemos no nosso país, e também compreender os fenômenos que estão em curso na cena internacional. Sem mais, aqui já estão presentes aqui na mesa os nossos últimos conferencistas. A gente tem aqui a presença da Ana Velanho, que é da FLC, ou dos Estados Unidos. A professora Deise Ventura, da Universidade de São Paulo. Nosso amigo Keld Jacob, pesquisador. E também que tem essas duas partes, atividade acadêmica e atividade também política. E, para fechar aqui essa atividade, esse seminário, essa mesa tem muita relação com a mesa anterior, a gente passa aqui a palavra para a Ana. Fazendo um pedido para que as nossas expositoras e expositor falem lentamente, falem devagar, para auxiliar no trabalho dos tradutores, e temos 15 minutos aí, à sua disposição. Obrigada. Eu gostaria de agradecer a FES, ao GRRI, aos colegas, por me convidarem a estar aqui com vocês, e gostaria de agradecer aos tradutores, por fazer esse dia maravilhoso mais acessível para mim. Muito obrigada. Gostaria de começar rapidamente, então, com o meu histórico. Eu sou advogada na área trabalhista, eu trabalhei para a organização sindical para trabalhadores no ramo da comida, e depois me uniu à FLCIO há 25 anos agora, e agora eu tenho uma parceria oficial com a FLCIO para construir relações entre organizações comunitárias e os sindicatos. Então, eu gostaria de esclarecer isso para vocês, porque eu estou aqui para compartilhar minha experiência e não para falar em nome da FLCIO. Eu trabalho como assistente à presidência, a FLCIO, já há alguns anos, onde eu superviso no trabalho dos migrantes e o que nós chamamos de ações comunitárias, ou seja, construir parcerias entre a FLCIO e os seus sindicatos e as organizações que representam trabalhadores que não são sindicalizados. Nós, através da minha prática de direito, trabalhadores na economia informal, trabalhadores na indústria de alimentos, nós formalizamos parcerias com esses grupos, nós estabelecemos campanhas entre trabalhadores nessas categorias da economia, nós expandimos o movimento sindical numa direção que não era a direção tradicional do sindicalismo, ou seja, não foi apenas o caso de realizar acordos coletivos, mas sim criar um movimento de classe que representasse trabalhadores, não apenas como pessoas que ganham salários, mas como seres humanos, ou seja, questões políticas como a imigração, a encarceração de massa, brutalidade, crueldade da polícia, e, na realidade, treinamos os sindicalistas sobre essas políticas, isso parece até condescendente, mas sim trabalhamos sindicalistas para criar uma conscientização dessas questões, de forma que os trabalhadores pudessem se unir para entender que um ataque sobre os imigrantes é um ataque para todos os trabalhadores. Isso é muito importante, é uma reflexão importante nesse momento, porque nós estamos num momento de precariedade especialmente intensa desse conceito, e vou voltar a isso já já. Mais uma vez, sobre o meu histórico, a AFL-CIO é um guarda-chuva para 26 sindicatos nos Estados Unidos, e passou por uma transformação no início da década de 90, especialmente em 1995, quando John Sweeney foi eleito para o seu cargo, mudou, então, da era mais imperialista da AFL-CIO, das quais muitos aqui já ouviram falar, e eu fui afortunada de passar por essa toda transformação, e eu espero que essa transformação continue. O que a eleição de John Sweeney fez para o sindicalto e a subsequência à liderança de John Trunkin é que nos levou a um crescimento do movimento dos trabalhadores, do nosso poder coletivo, e também o crescimento da conscientização sobre os problemas dos trabalhadores nos Estados Unidos. Acho que também é importante lembrar disso, porque o movimento trabalhista, em novembro de 2016, tinha muita confiança e estava se preparando para mais crescimento. Não estou dizendo que as coisas estavam maravilhosas para os sindicatos, estavam terríveis. Muito já mencionaram que estávamos experimentando um ataque neoliberal que já vinha de várias décadas, mas em termos de projetar uma estratégia de crescimento, os sindicatos estavam abertos a arriscar, a experimentar e para constituir uma visão mais radical de quem nós somos na realidade. E quando eu falo de confiança no movimento, não estou exagerando. Havia pessoas que haviam se demitido de seus empregos, estavam prontos a assumir um cargo de liderança sindicalista. Washington é uma cidade literalmente pequena. A FL-CIO é literalmente do outro lado da rua da Casa Branca. Tem um estacionamento entre nós, mas nós temos a vista da Casa Branca. Toda essa confiança, essa energia, esse entusiasmo, se foram interrompidos às 8 da manhã do dia 16 de novembro, quando ficou claro para a gente que todos nos Estados Unidos estavam errados. Todos os analistas, todas as pessoas que tinham o encargo de prever os resultados estavam errados e que Donald Trump tinha ganhado. Eu quero dizer a vocês que a experiência de passar por esse momento na sede da FL-CIO foi como viver num planeta à parte. Em 2008, com a eleição de Barack Obama, as pessoas estavam literalmente saindo de pijama na rua e indo para a rua 16, a rua da nossa sede, para celebrar, estavam se abraçando, comemorando. Foi um momento lindo que eu nunca vou esquecer. E em contraste a isso, a noite do dia 8 de novembro, precisamente, que foi uma noite de distopia escura, silenciosa, expressando o que seriam os próximos 70 dias e que eu espero que nos prolonguem por muito mais. Eu quero começar dizendo, e eu já ouvi isso, que o Donald Trump é um ignorante xenofóbico, machista, cheio de si, extremamente inseguro, juvenil, de mente pequena, vingativo e, além de tudo, é bilionário. Ele construiu seu império com dinheiro que o seu pai deixou para ele. E construiu esse império explorando trabalhadores e evadindo impostos. Ninguém discute isso, ninguém questiona isso, na realidade. Então, Tom Paley começou a analisar isso. Quem foi que elegeu o Donald Trump e como ele foi eleito? Vou falar algo sobre isso e eu trouxe números para vocês. Mas, primeiramente, eu gostaria de falar sobre os comentários de hoje de manhã, de alguns dos nossos colegas, sobre a questão do subjetivismo do Trump, a personalificação do problema em Trump e no trumpismo. Estou aqui entre amigos e eu quero dizer que eu discordo. Eu discordo radicalmente de colegas que digo que nós não devemos personalizar a questão. É verdade que o vice-presidente Pence é um conservador que vai danificar e tentar impedir qualquer movimento progressista no governo. Mas, como mulher e como pessoa que me importo com a dignidade humana, o Trump, como pessoa, é uma pessoa especialmente vil. Ele não tem nada além de ódio contra os muçulmanos, contra os migrantes, que, de uma forma tal, que, literalmente, criou uma nova identidade para os Estados Unidos, que é muito perigosa. As pessoas estão cometendo atos de violência em nome de Trump. Ele, claro, se exime de qualquer responsabilidade em relação a isso. E não estou falando aí de danos materiais, à propriedade. Um engenheiro, o intiano, foi assassinado há alguns anos por um homem que atirou nele depois de dizer que saia do meu país. O homem explicou que ele achou que aquela pessoa era do Oriente Médio. Esse é o tipo de ódio que o Donald Trump inspirou nos Estados Unidos. Ele se gaba de agarrar as mulheres, pegar as mulheres pela vagina. Então, que tipo de papel, que tipo de modelo isso estabelece para jovens, para crianças e homens nos Estados Unidos, quando, repentinamente, o machismo, a misoginia passam a virar conversa de vestiário. Os homens são assim. Isso é como o Donald Trump se justifica. E é isso que ele representa. Ele se cercou de pessoas, o seu círculo mais próximo são nacionalistas brancos e admitem que a América deve estar reservada para os cristãos brancos e que eles devem governar o país. Então, tornar os Estados Unidos maravilhosos de novo, não é apenas um slogan, É um slogan do nacionalismo branco. E nos Estados Unidos, o nacionalismo econômico e o nacionalismo branco sempre andaram de mãos dadas. O Donald Trump mesmo faz discursos raivosos, distópicos, contra os imigrantes. O primeiro discurso para o Congresso foi há algumas semanas, quando anunciou a criação de um departamento governamental, uma agência que tem a intenção de atender as famílias de americanos que foram assassinados por imigrantes sem documentos, não documentados. Como se isso fosse um grande problema. Ele criou o medo dos imigrantes. Isso é o trumpismo. E acho que nós não devemos chamar isso de nenhum outro nome. Nós não estamos no momento em que nós estamos debatendo aqui, republicanos versus democratas. Especialmente agora que os Estados Unidos estão passando por uma grande alteração demográfica, é especialmente importante reconhecer que Trump é um perigo, em particular a democracia e para o mundo todo. E do meu ponto de vista, o mais rápido, quanto mais rápido for o impeachment, melhor. Então, na realidade, eu tenho apenas cinco minutos. Então, vou passar aqui rapidamente o que eu trouxe para vocês. Aqui é a eleição americana, certo? O Donald Trump ganhou porque ele teve mais votos no colégio eleitoral do que a Hillary Clinton. Ele não teve mais votos, porque ela teve praticamente três milhões de votos a mais. Não faz sentido para ninguém, mas é assim que o sistema eleitoral americano funciona. Como ele ganhou a eleição, então? Através de uma margem mínima em seis estados. Não sei se vocês veem esses números. Ele ganhou por 107 mil votos combinados em Wisconsin, Michigan e Pensilvânia. E olhe o tamanho das margens. O eleitorado é de 230 milhões de pessoas nos Estados Unidos. Então, ele ganhou por menos de 0,09% do eleitorado. E eu tenho que mencionar, para aqueles que vão dizer que não havia alternativa, que Bernie Sanders ganhou da Hillary Clinton em Wisconsin e em Michigan. E por que esses estados são importantes? Porque esses são estados altamente sindicalizados. Então, dessa vez, Trump ganhou em Wisconsin. Ele teve 39% dos votos sindicalizados nos Estados Unidos, 35% dos votos sindicalizados em Michigan e 43% na Pensilvânia. Não maiorias, mas o suficiente, porque lembre-se, aqui, dessa margem, dos 107 mil votos. Trump também foi eleito pelas pessoas brancas e, predominantemente, pelos homens. Então, se você unir essas duas categorias, a narrativa tem sido de que o Trump ganhou porque a classe trabalhadora branca estava enraivecida. A classe trabalhadora branca deu a eleição ao Donald Trump. Por que isso é importante para os sindicatos? Porque eu quero focar meus comentários aqui nos direitos dos trabalhadores. Por causa disso, os sindicatos olham para essas eleições onde os nossos próprios membros votaram para o Trump e têm sido muito tímidos em suas reações ao Trump. Lembrem-se, vamos lembrar aqui, que esses estados são altamente sindicalizados e que os brancos votaram para o Trump. 107 mil votos fizeram a diferença. A grande maioria dos membros de sindicatos nos Estados Unidos não votaram para o Trump. Muçulmanos, imigrantes, negros, mulheres, todos são os membros dos sindicatos que não votaram em Trump. Então, quando o sindicato diz que os nossos membros votarão para o Donald Trump, na realidade estão falando dessa pequena parte do nosso universo. E por que isso é importante aqui? Porque aqui está os Estados Unidos, aqui está o país inteiro. Então, vamos ver quem não votou, porque são inelegíveis. Então, os presidiários, pessoas não documentadas, pessoas que estão sob condicional, pessoas que não votaram porque não estão registradas, são 29,9%, e aqui os que votaram em Clinton, os que votaram em Trump. Então, se o sindicato está focado naquela pequena parte que votou para Trump, nós estamos ignorando a maior parte do nosso universo. A maior parte desse universo é o futuro dos Estados Unidos e o futuro do movimento sindical. Eu não vou entrar no fato de que Trump não fez nada pelos trabalhadores, vocês já ouviram isso hoje, mas uma coisa eu queria falar sobre as migrações. Durante a eleição, Trump falou sobre o comércio e também tornou os imigrantes os bodes expiatórios. Eu passei toda a minha carreira trabalhando com o sindicalismo para chegar a uma narrativa que todos nós pudéssemos entender que a imigração não é o inimigo, os imigrigantes não são inimigos, pessoas não documentadas não são inimigos, que nós compartilhamos valores, desafios e oportunidades. E eu tenho que dizer que eu fiz isso desenvolvendo mecanismos para educar, treinar e trabalhar com sindicalistas, trabalhadores temporários, trabalhadores domésticos, baseados no princípio de trazer a nossa experiência para a sala e construir um entendimento comum sobre as questões. Durante, então, essa última temporada política, quem falou sobre a imigração para os eleitores nos Estados Unidos? O Donald Trump, apenas. Os democratas simplesmente ignoraram essa questão. Era um tópico difícil na área política. Eu até tentei fazer com que as pessoas falassem sobre isso. Não, vamos nos focar na economia. Era o principal argumento. Então, a imigração foi explorada durante a eleição e os democratas ficaram em silêncio, não falaram nada. Então, não é uma surpresa ver que agora o Donald Trump tem a posse dessa questão, ele é o dono dos argumentos. Então, agora, mesmo agora, acho que nós estamos reagindo de uma forma muito fraca. Para mim, a maior ameaça aos direitos dos trabalhadores nos Estados Unidos é o Donald Trump. Porque da ameaça que ele é para a coalizão, que nós trabalhamos tanto para formar, para realmente conseguir fazer com que o movimento trabalhista, que consiste dos sindicatos e dos outros trabalhadores não sindicalizados, minorias, mulheres, minorias raciais, que são uma população crescente nos Estados Unidos, e tudo isso está ameaçado agora. Os sindicatos têm sido muito tímidos, como eu disse, divididos, fragmentados. E alguns acham que, ai, que ótimo que o Trump vai construir o oleoduto. Nós criamos a expectativa que nós estaríamos lá como sindicato quando as coisas ficassem difíceis. E nós não estamos atendendo essas expectativas. O que vai acontecer? A resposta, até agora, a reação que nós temos é a decepção. Ou seja, vamos ser mais do que isso? Vamos nos alienar? Essas organizações esperam para ver, mas a maior ameaça é cooptar, então, os líderes sindicais. E eu quero deixar vocês justamente com esse pensamento para encerrar. A geração do milênio são o futuro do movimento trabalhista e da nossa agenda progressista no país. Não vou falar nome da geração do milênio, porque eu não sou eles. Eles podem falar por si. Mas eu vi o poder deles mudando as políticas sociais. Eles adotaram Barack Obama e ganharam. Eles mudaram as leis. A única vitória importante para os imigrantes que nós vimos durante a administração Obama foi quando os jovens não documentários se manifestaram. A geração do milênio é a maior parte da mão de obra nos Estados Unidos. A geração do milênio é multicultural, muito mais do que as gerações anteriores. Alguns são multilingües e são muito mais fortes do que as suas contrapartes. Tem algo na minha... E são mais à esquerda do que as gerações anteriores. Então, na área política, as pessoas ignoram a geração do milênio. Eles não votam. E talvez porque quando a gente fosse jovem, idealista, a gente era diferente. Eu não me reconheço nessa nova geração. E, na realidade, não sei se nós temos... E eles têm, na realidade, o poder para conseguir alcançar a mudança política. Eu não concordo com as conclusões do Tommy. Eu acho que nós devemos promover o impeachment dele e tirar ele do caminho para que a próxima geração de líderes possa substituí-lo na mesa do poder. Obrigada. Muito obrigado, Ana, por essa completa aqui nosso panorama sobre Estados Unidos. E a gente passa aqui agora para a Deise. Muito obrigada. Muito rapidamente queria parabenizar a FES, a Fundação Perseu Abramo e os organizadores desse evento. E, particularmente, dizer da minha alegria em ver o GRRI nos oferecer essa oportunidade fundamental de reflexão. Eu lembro que, quando o nosso grupo preparava um dos seus grandes momentos, que foi a conferência de política externa que aconteceu no ABC Paulista, lembro que diversos de nós dizíamos que era preciso nos preparar e preparar as novas gerações da esquerda para o momento em que nós tivéssemos um governo conservador. E alguns pensavam que isso não voltaria a acontecer. E essa mesma forma de pensamento acompanha algumas reações à conjuntura internacional e nacional que levam a dizer que não há nada de novo, é tudo igual. E me parece que uma grande qualidade do nosso grupo é dar-se conta, e ficou claríssimo em todas as mesas desse evento hoje, que há muito de novo. Nós vivemos uma situação muito complexa e precisamos encontrar respostas com a maior urgência, que é a urgência da luta das pessoas que têm os seus direitos violados, dos grandes retrocessos que nós estamos sofrendo. E a nossa mesa trata particularmente de um caso em que há, digamos assim, uma aceleração de uma violação de direitos que já se estende há longo tempo. Eu vou tentar dizer, depois dessa excelente intervenção da Ana, e antes da fala do Keld, que eu conheço em parte em função de que ele escreveu um excelente artigo sobre o tema que foi publicado pelo GR e também, o que eu vou tentar fazer nesses minutos é, em três comentários, procurar interpretar o que significam esses primeiros decretos, essas ordens executivas do Trump, mas principalmente o que significa alguém assim ter chegado ao poder nos Estados Unidos nesse momento. E, para fazer isso, eu quero usar uma classificação elaborada por um politólogo de Paris 1, o Jérôme Valois, que diz que existem dois tipos de xenofobia, a xenofobia de governo e a xenofobia contestatária. E, essencialmente, o que eu vou tentar dizer para vocês hoje é que, a meu juízo, a xenofobia contestatária chegou ao poder. Não é a primeira vez que ela chega ao poder, nem contemporaneamente, porque nós a temos, por exemplo, na Hungria hoje, mas o que é novo e extremamente, como disse a Ana, perigoso é que a xenofobia contestatária chega ao poder nos Estados Unidos, um país cuja importância eu não preciso definir para vocês. Então, primeiro, o que seria xenofobia? Xenofobia seria o conjunto de discursos e de atos que procuram designar o estrangeiro como uma ameaça, como um problema ou como um risco, seja o estrangeiro que ainda não chegou em um país como o estrangeiro que já está em um determinado território. Esse seria o conceito de base do que seria a xenofobia. A partir dessa ideia de xenofobia, nós teríamos um processo que se encontra em diversos governos, eu não hesitaria em dizer que também nos Estados Unidos, desde o governo Clinton, inclusive, nós podemos identificar práticas que poderiam corresponder à xenofobia de governo, mas nós temos outros exemplos mais acabados, essa classificação que eu uso, por exemplo, se refere à França. Vocês lembram que a França, num determinado momento, teve um Ministério da Identidade Nacional durante o governo Sarkozy, e foi um verdadeiro catálogo de medidas que podem ser configuradas como xenofobia de governo. O que seria xenofobia de governo, então? Ela tem um estilo próprio, ela se expressa sem emoções de ódio, ela é, em geral, expressa por um discurso frio, sereno, dos altos dirigentes do Estado, que defendem com toda a serenidade e aparentando, e aparentando simplesmente o exercício de uma responsabilidade, um conjunto de políticas que são cumulativas, são convergentes, e que vão minando a percepção da alteridade e do deferimento dos direitos dos migrantes como uma evidência. Isso deixa de ser uma evidência, deixa de ser óbvio que os migrantes têm direitos. E agora, nos últimos anos, inclusive, os refugiados. Nós temos agora, diante dos nossos olhos, a erosão muito acelerada do direito internacional dos refugiados, que é um outro assunto, não é o nosso assunto de hoje, embora no debate, caso interesse, a gente possa tocar. Bom, então, charters lotados de estrangeiros que vão sendo deportados, essas imagens vão se naturalizando em diversos países, proliferação de campos de estrangeiros que aguardam a regularização da sua situação migratória ou que aguardam para atravessar alguma fronteira, e essa presença em campos vai se generalizando, e alguns Estados passam a criminalizar, ajuda as pessoas que estão em situação migratória irregular, inclusive, nesses campos. Há um envolvimento de diversos órgãos de segurança do Estado, polícia, serviços de imigração, por vezes até o exército, mas também inspetores do trabalho, também assistentes sociais. Diversos aparelhos do Estado se envolvem na identificação de migrantes em situação irregular. Existem políticas de batidas, de blitz, de abordagens de estrangeiros, sistemas de controle de documento. Que mensagem essas políticas passam ao grande público? Sem necessariamente utilizar uma expressão racista, como faz a extrema-direita, sem diretamente responsabilizar populações específicas, como faz Donald Trump, ou incitar ao ódio, essas políticas vão consolidando a ideia de que o estrangeiro é um problema a resolver, que o migrante em situação irregular representa um perigo, se não a segurança nacional, ao menos ao trabalho, e a garantia das políticas de bem-estar social para todos. Vocês certamente acompanham, nas campanhas eleitorais da extrema-direita europeia, e agora também durante as eleições dos Estados Unidos, muitas alusões aos direitos sociais, cartazes, por exemplo, da Liga Norte, na Itália, que mostram um árabe, alguém com traços asiáticos, alguém que é manifestamente africano, numa fila do serviço de saúde, e o velhinho italiano, em último lugar, na fila, dizendo, então, todos os benefícios vão para os estrangeiros, nós ficamos apenas com o que nos sobra. Então, há uma apropriação de algo, a extrema-direita se apropria de algo que é semeado por tendências políticas que podem ser de direita, de centro, inclusive de esquerda. Então, o fenômeno que eu procuro descrever para vocês de xenofobia de governo é um conjunto de políticas que não incluem o discurso do ódio, mas que procuram naturalizar a apresentação do estrangeiro como problema. Essa percepção, então, nos levaria ao fato de que é a xenofobia de governo que lança os alicerces para que se desenvolva e prolifere a xenofobia contestatária. E aí a xenofobia contestatária chega ao governo. Meu segundo comentário, então, é... Eu escolhi esse título para a aula inaugural que eu ministrei na semana passada no Instituto de Relações Internacionais do Rio de Janeiro, se chamava La Trampa. Vocês já veem o som. Mas por que trampa para descrever a política migratória do governo Trump? Por ser uma armadilha, de uma certa forma é uma armadilha, mas ela também é um grande engodo, ela é uma grande mentira. Em que sentido? Qual seria a mentira? A de que os estrangeiros, de fato, são uma ameaça à segurança nacional e ao emprego dos norte-americanos. Bom, qual é o problema que pode decorrer daí? Trump provavelmente não trará os empregos de volta, os índices de criminalidade não serão reduzidos, isso imaginando que ele tenha sucesso na sua política, e eu não vou entrar aqui na questão jurídica, porque eu tenho pouco tempo, mas há uma grande expectativa de que o judiciário, nos Estados Unidos, evite a implementação das ordens executivas. Que o judiciário evite a implementação das ordens executivas não significa que o discurso do governo vai mudar. Por exemplo, a proposta do Voice, que é essa plataforma da internet, em que o governo Trump vai colocar o nome de todos os estrangeiros envolvidos em algum crime. Ele diz que vai fazer isso para contornar as mídias que não contam o que os estrangeiros fazem nos Estados Unidos. Mas vocês imaginem para os direitos dessas pessoas o que significa ter o seu nome numa plataforma, não é necessário condenação, segundo ele, haveria... é um conjunto de medidas que ele anuncia, cuja eficácia ainda estamos por avaliar, uma política de deportação massiva já foi anunciada, o que de fato vai acontecer nós veremos nos próximos dias. Eu me refiro ao discurso, porque essa situação é de fato perigosa. Porque, ao não ter êxito naquilo que ele promete, aqui eu vou citar a Etienne Balibar, que é um autor que eu aprecio especialmente quando se refere ao tema do nacionalismo e da condição do estrangeiro. Ele vai dizer o seguinte, a insatisfação, principalmente das classes médias, ela vai se exacerbando a partir de um sentimento de que ela não tem mais os seus privilégios. De fato, o retrocesso nos direitos sociais vai fazendo com que existam perdas para todos, exceto aqueles que estão no topo da pirâmide de concentração de renda que é crescente. Essas pessoas que vão tendo suas perdas se sentem cada vez menos privilegiadas. O discurso da extrema-direita, essencialmente, ele diz a essas pessoas que vocês voltarão a ser privilegiados, vocês, homens brancos, voltarão a ser privilegiados em detrimento de tudo que possa ser diferente, mas, no contexto que nós vivemos hoje na Europa e nos Estados Unidos, essencialmente migrantes e, em alguns casos, também refugiados. Então, atacar as minorias, sejam elas minorias numéricas ou não, atacar as minorias é insinuar que esse privilégio voltará. Quando, na verdade, o que a gente vive, citando outra autora que lançou um livro importante recentemente, que se chama Expulsões, que é sás, que é sássem, na verdade, o que a gente vê hoje é a força centrífuga do capitalismo que vai gerando diversas sortes de expulsões, mesmo dentro de espaços pré-determinados, mas é mais fácil para quem não tem respostas para essas questões que talvez não tenham mesmo resposta, é mais fácil construir um espetáculo. E esse espetáculo pode se assentar, caso a gente tenha a consolidação do governo Trump e um efeito dominó que nós tememos muito na Europa. Por exemplo, na França, Marine Le Pen, que está à frente das pesquisas, tem usado, nas últimas semanas, com muita força, o conceito de guerra civil contra os migrantes. Os migrantes teriam instalado uma guerra civil na França e o Estado francês gosta muito de chamar o governo socialista de frouxo. Então, esse governo frouxo não reconhece a guerra e não dá o combate. E o efeito desse tipo de discurso, o efeito da xenofobia contestatária no governo, é que ela pauta as demais forças políticas, rapidamente a direita, François Fillon, já se apropriou da expressão guerra civil e já fala também em guerra civil. E, para contestar esse discurso, a esquerda também é obrigada a falar em guerra civil para negar a guerra civil, mas, ao final da campanha, só fica a seguinte ideia, a guerra civil causada pelas migrações. Então, meu segundo ponto é esse, a forma pela qual o fracasso das promessas, os privilégios prometidos para essa classe vai fracassar, pode ser determinante de uma multiplicação do espetáculo. E a multiplicação do espetáculo pode resultar em experiências históricas que nós já vivemos e que acabam, em último grau, podendo nos trazer o risco de crimes contra a humanidade. E meu terceiro e último comentário, já encerrando, que meu amigo Rubens já me avisou que os minutos se escasseiam, meu último comentário não poderia ser outro, a não ser o seguinte, xenofobia, se eu a definir como apresentar o estrangeiro como um problema, uma ameaça, nós temos que reconhecer que, se nós nos referimos ao momento histórico que nós estamos vivendo hoje como crise dos refugiados, crise das migrações, que é o que nós encontramos todos os dias no discurso político e nas manchetes de diversos tipos de mídia, da maior parte delas, nós estamos sendo xenófobos. Se referir ao processo que nós vivemos hoje de crescimento dos deslocamentos forçados, eu lembro que as migrações internacionais são estáveis desde os anos 90, nós ficamos em torno de 3,5, 3,7% da população mundial que se move. Qual é o aumento vertiginoso? Ele é localizado, ele se refere aos conflitos armados, mais de 64 milhões de deslocados forçados, 40 milhões são internos, então nós temos cerca de 20 milhões de pessoas que, de fato, é refugiada no sentido de se deslocar para um território estrangeiro. 86% dessas pessoas, dos refugiados, se dirige a países em via de desenvolvimento, não é verdade que a Europa é o país mais atingido pela pressão de deslocamento forçado, os cinco países que recebem o maior fluxo de refugiados são Líbano, Turquia, Irã, Etiópia e Paquistão, eles recebem mais de um milhão de pessoas, cada um deles, bem mais longe aparece a Alemanha com cerca de 500 mil refugiados, ou seja, nós temos uma visão distorcida do que acontece hoje em matéria de deslocamento forçado, se de fato há um número de imigrantes que se dirige à Europa muito menor do que o que se dirige ao mundo em desenvolvimento, quem teria direito de falar de crise somos nós, no mundo em desenvolvimento, ainda assim não acho que deveríamos utilizar essa expressão, mas se nós imaginarmos como a Europa e os Estados Unidos percebem esse fenômeno, eles deveriam, no mínimo, assumir as suas responsabilidades em relação ao papel que desempenharam nos conflitos armados e desempenham, diga-se de passagem, nos conflitos armados que representam esse deslocamento. uma análise crítica da conjuntura migratória internacional deveria, então, buscar muito mais o papel desses Estados na origem desses deslocamentos do que o suposto impacto da presença dessas pessoas, que não é significativo em relação ao PIB, à demografia e ao aparelho dos Estados que têm condições de receber essas pessoas, não é realmente significativo, ao passo que se nós pensarmos na Turquia, no Líbano, no Paquistão, no Irã e na Etiópia, aí sim nós podemos falar de um impacto extremamente significativo com danos, inclusive, para as estruturas que são colocadas em jogo, o que não aconteceria, certamente, se a Europa e os Estados Unidos acolhessem esse fluxo, lembrando que é pouco comentado, mas as ordens executivas do Trump incluem a suspensão da política de refúgio dos Estados Unidos por 120 dias, o que é extremamente significativo também, o ACNUR, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados se encontra em uma situação muito delicada, mas o Alto Comissário para Direitos Humanos já teve coragem de dizer que essa política dos Estados Unidos é vergonhosa e é o mínimo que nós podemos dizer dela em relação ao fenômeno da mobilidade humana. teríamos muitas coisas para dizer, eu fico por aqui esperando que, depois da intervenção do Keld, no debate, a gente possa ter uma visão mais completa do que a questão migratória representa, de fato, para as relações internacionais hoje e eu diria que não se trata de uma questão menor, é o começo de uma janela para a erosão do direito internacional dos direitos humanos, já muito forte em relação aos refugiados, mas talvez um descaminho em relação ao pouco que nós construímos em matéria de proteção internacional da pessoa humana, justificado, entre outras coisas, pelo discurso da austeridade econômica, como se a austeridade econômica pudesse justificar um tal ataque aos direitos e a vergonha que nós vemos diariamente no Mediterrâneo e em outras estradas em que as imagens que nos vêm da Europa se parecem com os grandes deslocamentos humanos da Segunda Guerra Mundial. Muito obrigada. Muito bem, Deise. Nosso irmão Marquês aí, Keldir. Já na... Bom, saudar a todas as companheiras e companheiros, já que temos aqui vários que falam inglês, então, eu vou aqui no last but not least ao fazer essa minha intervenção. quero agradecer também o convite do GRRI, embora eu faça parte dele, mas quem era para... Mas eu não influenciei, não. Quem era para estar aqui é o companheiro Vitor Baez, que é secretário-geral da Confederação Sindical de Trabalhadores e Trabalhadoras das Américas, que tem, inclusive, uma atuação em relação a esse tema da migração de trabalhadores em particular, mas como ele não podia vir devido a uma viagem já programada, acabei vindo, substituí-lo, tentar pelo menos. Eu quero agradecer e saudar a intervenção das minhas duas companheiras, a Ana e a Deise, e agradecer por alguns comentários que fizeram que vai facilitar a minha vida e evitar que eu tenha que repetir algumas coisas. Mas eu queria começar por mencionar a explicação que a Ana deu sobre a vitória do Trump e os votos que ele obteve entre os trabalhadores brancos. Eu li um artigo do Michael Moore, o cineasta que todos aqui devem conhecer, que ele escreveu cerca de um mês e meio antes da eleição, quando a campanha estava se desenrolando, dizendo que o Trump ia vencer as eleições exatamente pelo motivo que a Ana nos explicou. Ou seja, ele transformou o tema da xenofobia num programa eleitoral e agora num programa de governo e vai fazer isso de novo em 2020, quando ele se candidatar à reeleição, porque eu não acredito que haja institucionalidade suficiente e vontade política suficiente para destituí-lo. O que ele está fazendo de prático até o momento? Bom, primeiro, as duas ordens executivas que ele emitiu, a segunda com algumas alterações, reduzindo de 120 dias para 90, excluindo o Iraque da lista de sete países, mas, aparentemente, esta ordem também foi barrada nesse caso pela justiça do Havaí. Vamos ver até onde isso, os pesos e contrapesos institucionais americanos logram impedir a continuidade disso. Mas, de qualquer maneira, são seis países, Irã, Iraque, Iraque não, Síria, Sudão, Somália, Iêmen, e me faltou, ah, Líbia, que estão mencionados neste segundo decreto. Decretou o início da construção do muro, aquela parte que falta, porque metade da fronteira já existe, um muro, construído por outros. mandou contratar cinco mil novos agentes de fronteira e dez mil novos para o serviço de migração. Famoso e temido migra nos Estados Unidos, como eles são conhecidos entre os imigrantes indocumentados lá. Só que, tem um detalhe, até 2001, os migras podiam até interpelar quem eles achassem que fossem imigrante ilegal. Mas, eles não podiam exigir que essa pessoa mostrasse um documento. Bastava que a pessoa dissesse, não, eu me chamo fulano de tal e eu estou aqui regularmente. E eles não podiam fazer nada. Agora, isso foi alterado depois do 11 de setembro de 2001, por meio de legislação, de modo que qualquer migra pode deter alguém que seja suspeito de ser um imigrante ilegal. Levar para um lugar para ser verificado, investigado e tal. Uma série de outras medidas de caráter mais administrativo são sendo adotadas para tentar impedir que as pessoas peçam asilo, porque se alguém conseguir, um imigrante, chegar na fronteira e conseguir se entrevistar com um agente de fronteira e eventualmente conseguir convencê-lo que ele pode ser alguém que seja refugiado e que esteja sendo perseguido por algum motivo no seu país, por lei, esse agente é obrigado, então, a conceder-lhe uma estadia temporária enquanto a justiça do país não determinar que essa pessoa pode ou não pode permanecer nos Estados Unidos. Então, o muro, por exemplo, tem um dos seus objetivos é esse. Outra medida extremamente pernóstica que estão fazendo é no momento eventualmente de uma captura de pessoas tentando ingressar ilegalmente, eles separam os pais dos filhos e as mães dos filhos principalmente. E isso gera uma insegurança enorme porque a mãe não sabe onde está o filho que veio com ela tentando atravessar a fronteira se ele está bem se ele está mal o que vai acontecer enquanto a situação não se resolve e ambos são deportados. O objetivo disso é evitar que esta mãe tente fazer uma nova tentativa de ingressar nos Estados Unidos. Então, há uma série de medidas além dessas que nós já conhecemos. O segundo ponto e aí que eu queria agradecer a Deise porque é a falácia do tema que seja a migração do Oriente Médio que ele quer barrar seja a migração latino-americana e caribenha sejam de fato problemas para o país. E aí realmente encontra-se uma distorção do ponto de vista da interpretação disso. E aí tem alguns números que falam por si mesmo. Por exemplo, em relação ao terrorismo que é o argumento utilizado principalmente contra os muçulmanos contra os imigrantes do Oriente Médio e desses seis países particularmente que eu mencionei. Entre 2006 e 2016 650 mil pessoas vieram desses seis países e ingressaram nos Estados Unidos. pode estar vivendo lá ou não esse dado eu não tenho. Não se tem conhecimento que qualquer um deles tenha praticado algum ato terrorista ao longo desses dez anos. Segundo, os 19 terroristas envolvidos nos atentados de 11 de setembro 15 deles eram da Arábia Saudita que não estão incluídos entre os seis países no decreto executivo e aliás um país onde o Trump consta que ele tem vários hotéis. Dois deles eram dos Emirados Árabes onde parece que também tem alguns hotéis. Um era do Egito um grande aliado tradicional histórico do governo norte-americano e só um não se conseguiu verificar exatamente de onde ele era. Era lá do Levante que pode ser Síria, pode ser Líbano, Iraque eventualmente. Alguns falam que era libanês. Mas mesmo que fosse um em 19 para justificar essa medida não faz o menor sentido e se fosse para ser rigoroso de fato ter incluído esses outros países. Afinal de contas foram cidadãos desses países que agrediram os novaioquinos lá em 11 de setembro de 2001. Bom, falando dos imigrantes latino-americanos e caribenhos, consta pela... Obviamente esses dados não são fáceis porque as pessoas entram ilegalmente, clandestinamente, são indocumentados e tal. Mas os dados apontam que em 2007 viviam sem documentos nos Estados Unidos 12,2 milhões de pessoas latino-americanos e caribenhos. O Caribe, nesse caso, é principalmente República Dominicana e Cuba. Alguns haitianos também. Esse número entre 2007 e 2009 caiu para 11,1 milhões, ou seja, reduziu. embora isso já faça algum tempo, é razoável se supor que não tenha havido muita variação. Até porque o governo Obama repatriava em torno de 100 mil pessoas por ano ao longo dos seus oito anos de mandato. Então, ele ajudou a manter esse número razoavelmente equilibrado. Desses 11,1 milhões, 52% são mexicanos, que é um número que também se reduziu um pouco de 2007 para 2009, 48% de outros. Esses outros são, na ordem, porto-riquenhos, que não são indocumentados, porque fazem parte do território americano, El Salvador, Cuba, Honduras, Guatemala, República Dominicana, Cuba, etc., já mencionei, e 14% aproximadamente de outros, colombianos, brasileiros, equatorianos e vários. Eles representam 3,5% da população do país, os indocumentados. Claro que há latino-americanos vivendo nos Estados Unidos, absolutamente legais do ponto de vista da sua estadia, enfim. 60% deles vivem, principalmente, em seis estados americanos, que não são os estados industriais. Ou seja, eles não ameaçam nenhum emprego de trabalhadores brancos do setor da indústria. Por quê? Porque 26% deles trabalham na agricultura, 15% na construção civil, e os demais que eventualmente tenham emprego em outras áreas de serviços em particular. Quem não é documentado, obviamente, teria muita dificuldade em arrumar um bom emprego numa grande indústria. Eventualmente, arruma em pequenas oficinas e tal. Desses 11,1 milhões, 8 milhões trabalham, os demais não. que equivale aproximadamente a 5% dos americanos que trabalham ou que procuram emprego. Ou seja, tudo isso por causa de 5%. Eventual competição de 5% na agricultura e na construção civil. Que vocês sabem do que isso significa do ponto de vista do trabalho. Agora, por que que essas pessoas vieram para os Estados Unidos? Aí tem várias razões a depender de cada país que nós estivermos falando. Mas, por exemplo, Guatemala, El Salvador e Honduras, mas, particularmente, Guatemala e El Salvador, até o início dos anos 90, muitos emigraram para fugir da guerra civil nesses países. E os demais ou recorreram aos Estados Unidos, como alguns muitos brasileiros fazem também, por razões econômicas e na América Central ainda tem um problema sério que é o problema da criminalidade. extremamente elevada, porque durante os anos de guerra civil o que apareceu ali, o que foi introduzido naquela região de armas não é pouca coisa. E um fenômeno que se constituiu, que está ligado a isso e que tem muita importância para a migração atual, por exemplo, um país como El Salvador, é o repatriamento de recursos para a família. El Salvador recebeu, no ano passado, aproximadamente 4,3 bilhões de dólares que salvadorens enviaram de volta para o seu país. isso foi o equivalente a 17% do PIB de El Salvador no ano passado. De cada cinco habitantes de El Salvador, um é um imigrante que vive nos Estados Unidos. Então, aproximadamente 10 milhões de habitantes, dois vivem nos Estados Unidos. 20% da população. Bom, dado esses, mencionando esses dados aí, então, primeiro se demonstra que a preocupação com o terrorismo é uma falácia e a preocupação com a disputa do emprego é outra. Agora, evidentemente, a propaganda não é difícil, não é fácil de ser superada. Por fim, eu queria mencionar quais são as consequências ou possíveis consequências dessa perseguição aos imigrantes indocumentados. Supondo que todos eles venham a ser ameaçados e serem enviados de volta. É provável que tenham cerca de um milhão de brasileiros vivendo nos Estados Unidos sem documentos regulares. É uma estimativa que eu vi, não sei se eu estou enganado. Pode ser um pouco menos, talvez um pouco mais. Nós estamos com uma taxa de desemprego de 12%. O que que aconteceria se esse um milhão de pessoas de repente voltasse? O impacto num país onde a taxa de desemprego já é alta. Mas vocês podem imaginar aí o que que seria isso em El Salvador, por exemplo. 2,3 milhões de salvadoreños voltando de uma só vez nesse momento, fazendo a população crescer da noite para o dia em 20%. Óbvio que seria absolutamente insuportável para o país, para o governo do país e tal. E a mesma coisa vale para a Honduras, vale para a Guatemala e até para o México. Estou falando aí de 5 milhões aproximadamente de imigrantes. A eliminação das divisas, ou seja, zera a remessa dos salários desse pessoal para casa. Um problema que tem crescido, que é importante mencionar também, a vinda de imigrantes indocumentados pelos Estados Unidos composto por crianças e adolescentes desacompanhados. Alguns vêm com as suas famílias e isso evidentemente gera dramas de toda a ordem, mas tem um fenômeno novo que é a vinda de crianças e adolescentes desacompanhados. Se imagina uma criança de 15 anos vindo de El Salvador atravessando a Guatemala e todo o México sem falar de toda a dificuldade que é ingressar, passar a fronteira, passar pelo deserto, todas aquelas histórias de coiotes, etc. que nós ouvimos. Em 2016 foram capturadas 32 mil famílias acompanhadas por filhos na fronteira com os Estados Unidos e posteriormente provavelmente deportadas naquele mecanismo que eu já falei, separa as crianças dos pais. Mas, ao mesmo tempo foram capturadas também 9 mil crianças e adolescentes de Guatemala desacompanhadas, assim como chegavam desacompanhadas, mas vão voltadas acompanhadas. 8 mil salvadoreños, 4 mil andoreños e vários outros. No total de 27 mil crianças e adolescentes sendo deportadas para os seus países de origem. E, por fim, o último dado, esses 11,1 milhões de imigrantes indocumentados nos Estados Unidos, 3,7 milhões já têm filhos nos Estados Unidos. Porque muitos deles, cerca de dois terços deles, já estão nos Estados Unidos há mais de 10 anos. Apenas 7% estão lá há menos de 5 anos. Vocês podem imaginar sobre todos os aspectos, políticos, sociais, pessoais, enfim, em toda a ordem, o que significam essas medidas e o que isso impacta. E eu acho que isso deveria nos preocupar. Muito obrigado. Bom, pessoal, muito obrigado aqui aos nossos palestrantes aqui. Moema, por favor, depois você, amigo. Superobrigada, acho que foi uma mesa fechando com chave de ouro esse seminário que tem sido tão profundo em reflexão. Três perguntas mais ou menos rápidas. Uma primeira para a Ana, eu acho que você tocou num tema que eu não vi em outras intervenções, que é a questão dos milêniums. E eu acho que isso tinha que ser mais desenvolvido. Eu acho que a questão das novas gerações que estão entrando na política e uma espécie de gap geracional como a gente não experimentou quando a nossa geração chegou à idade da juventude, teve outro tipo de gap geracional, eu acho que é uma questão fundamental e eu gostaria que você elaborasse um pouco mais. Porque a percepção que eu tenho e posso estar totalmente equivocada é que, embora haja uma enorme mobilização, energia e capacidade de novas formulações e de compreensão do mundo por essa geração, o abismo quando elas tentam entrar na política ou quando não se interessam pela política, ou seja, o abismo entre formas novas de mobilização política e a expressão na política formal é enorme. Então, como é que a gente lida com isso? Aqueles dados que você mostra, uma enorme... Ok, sorry. Ok. Uma enorme energia de mobilização e de contestação e, ao mesmo tempo, uma recusa ou resistência às eleições. Quer dizer, como é que isso acontece e qual é a responsabilidade, eu acho que esse é um outro elemento, da esquerda nessa construção de um desinteresse pela política dessas novas gerações. Quer dizer, quanto a política deixou de ser um espaço expressivo da organização, da manifestação dessas questões. Uma outra questão, eu acho que para a Deise e para o Keld, é quanto que essa população migrante ou como, ela também não é acolhida nos espaços de esquerda. Quer dizer, não é acolhida nos sindicatos, não é acolhida nos partidos de esquerda, não é acolhida nas organizações de esquerda como parte da nossa reflexão e como parte da nossa organização. No máximo do que eu conheço, se organizam como organizações de migrantes autônomas lutando pelos seus direitos num ambiente absolutamente hostil do ponto de vista da sociedade civil organizada. Então, acho hostil, talvez seja um exagero da minha parte, talvez seja um exagero, mas eu digo pouco acolhedor no sentido de que a gente não formulou efetivamente, eu acho, que uma compreensão do fenômeno suficiente para incorporar com a qualidade necessária esses sujeitos como sujeitos da política e da construção de uma nova ordem mundial que possa ser mais democrática. Então, a dificuldade da esquerda de formular um discurso em relação a isso e, quando avança a direita, desculpa, é fora, e, quando avança a direita, a gente mais facilmente deixa de falar sobre o assunto. Então, a dificuldade da esquerda de formular um discurso quando o avanço da direita vem. e aí, como é que esses números que parecem tão óbvios, eles ficam distantes da nossa capacidade de formular essa narrativa e essa compreensão como um argumento político contundente que se faça presente também nos espectros que a gente está construindo. Então, como é que a gente avança nisso? E aí, a última questão mesmo é que eu acho que esse ódio ao migrante, que é parte da política do medo, não é só um argumento para dentro e para os migrantes que já estão dentro. Quais são as consequências disso para a política externa e para a expressão internacional dessa nova realidade baseada no pânico e no medo? Muito bem. O Ema, o nosso amigo ali. Boa tarde, meu nome é Rodrigo, sou do site MigraMundo, que é um site focado na cobertura de migrações. Desculpe, perdão. MigraMundo, um site focado na cobertura jornalística sobre migrações. São três perguntas bem rápidas. A primeira, acho que fica de reflexão para todos nós, até para melhorarmos o nosso debate, é que alternativas nós poderíamos usar ao termo crise migratória e crise de refugiados para descrever a situação atual, aproveitando que já existe um movimento na academia mundial para se abolir o termo ilegal para falar de migração. Existe migração irregular, migração indocumentada, como é que a gente poderia adaptar isso para se combater o termo crise migratória e crise de refugiados. E existe muito vício de se falar dos números. Então, o quanto que instituições que lidam com a questão da migratória no Brasil e no exterior acabam reforçando a xenofobia quando focam as notícias sobre migração apenas nos números e citando justamente os termos crise migratória e crise de refugiados. E, por último, queria um comentário da mesa sobre como a questão da migração que também existe no Brasil, embora em menor número, o quanto esse cenário sombrio que a gente vê sobre migração pode ou já acontece no Brasil. Pegando, por exemplo, o exemplo mais recente que é de Roraima e toda a cobertura negativa que existe sobre a questão feita lá. Mais alguém? Mais alguma questão? Acho que está bom que está nas três. Então, quer... Opa! Então, último, rapidinho, por favor, pois já são as 17 horas. Muito obrigado pela apresentação de todos. Uma pergunta para a Ana. Dentro de uma perspectiva... Seu nome, por favor. Tiago, aqui de São Paulo, da CUT, dentro de uma perspectiva classista, qual é a realidade desde que Trump assumiu e agora o que está se desenrolando dentro do movimento sindical estadunidense para um combate a partir da luta de classes pela defesa da realidade, da permanência e construção de direitos dos indocumentados? Só isso. Muito obrigado. Obrigado. Então, a gente poderia começar pelo fim aqui. Keld, você podia iniciar? Posso? Cinco minutinhos, assim, para... eu falaria, por fim, ao menos que eu vou dizer agora. Só, antes que eu esqueça, um aviso aí. Deve ter mais livros da Fundação que aquela. A primeira leva que chegou, acabou. Tem uma nova, nova montante à disposição de vocês quando terminar o nosso encontro. a última pergunta, particularmente, é uma pergunta complexa e também tem uma certa delicadeza, mas que se refere também à história do movimento sindical norte-americano, que tem feitos históricos fantásticos. O primeiro de maio, quando nós celebramos, tem a ver com mobilizações que ocorreram lá no século XIX, etc. e tal, mas também é um movimento sindical que sofreu extremamente e com grandes impactos a Guerra Fria, que contrapôs o seu país e outros blocos depois da Segunda Guerra Mundial. E isso teve repercussões internas sobre a maneira como o movimento sindical atua, pensa e age, o macacismo e tudo mais. Então, a discussão sobre luta de classes, ela aparece de outra forma. A defesa das famílias, os trabalhadores, etc., etc. Aí é um pouco mais complexo. Agora, isso tem a ver com uma das perguntas que a Moema me fez, como que os imigrantes são acolhidos na esquerda. eu não sei no que diz respeito a todos os imigrantes que vivem nos Estados Unidos e, particularmente, esses que não são documentados. Mas eu tive a oportunidade pessoal de, numa visita daquelas que o Departamento de Estado proporciona, de três semanas, você escolhe onde você quer ir, o que você quer ver, o que você quer conhecer. E eu fui a uma cidade chamada Yakima, que fica no norte do estado de Washington, que é uma área, uma região agrícola, e que tinha um contingente enorme de imigrantes mexicanos, particularmente. Tinha, inclusive, um senhor que nem espanhol falava, porque ele era indígena. E eu fiquei a medo, mas como é que essa pessoa conseguiu chegar até aqui? Porque é milhares de quilômetros do México. Mas chegou. E ali havia uma, digamos, um acolhimento e uma tentativa de organização muito grande por parte de um silicato, que se chama Farm Workers, que, aliás, surgiu nos anos 50, 60, organizando trabalhadores imigrantes na agricultura americana, que gerou, inclusive, um líder sindical, enfim, histórico, que foi o César Chaves. E esse pessoal tentava organizar esse grupo que eu estou mencionando aqui, com cooperação da Igreja Católica. tinha alguns militantes ali que se percebia claramente, até porque aqui tem tanto igrejeiro que a gente reconhece, não é? Então, eu acho que há esse tipo de iniciativa em vários lugares. Eu me lembro um acordo que o John Sweeney assinou com uma associação de imigrantes em uma determinada época para tentar cooperar entre a central sindical, que, aliás, é filiada à CSA, e essa associação. Então, eu acho que existe alguma coisa assim. Agora, pela experiência que nós mesmos temos aqui, se você tentar lidar com os bolivianos que vivem aqui em São Paulo, eles são muito arredios. Por quê? Porque eles acham que, se aparecerem demasiadamente, eles podem ser presos e expulsos no dia seguinte. E lá também é da mesma forma. Então, todo mundo que não se sente muito à vontade fica meio, enfim, reservado. Então, as próprias pessoas também têm dificuldades de eventualmente buscar algum mecanismo de organização. Eu queria que isso aconteça. Não, e esse problema, esse tema, nós ainda não estamos vivendo aqui. Nós poderemos viver rapidamente, em relação aos haitianos, em relação aos venezuelanos em Roraima, e assim por diante. é só essa imprensa fascista que nós temos começar a provocar para valer o que eles não fizeram ainda, que aí nós vamos ter debates acalorados por aqui. São sete perguntas difíceis e cinco minutos. Logo, de uma forma bem arbitrária, eu vou escolher duas linhas de resposta, sabendo que não são capazes de responder o que foi colocado. Primeiro, uma geral sobre o medo e o estrangeiro e sobre a disputa de discurso na qual nós nos encontramos hoje e nisso se insere a pergunta do Rodrigo. E um segundo comentário sobre o Brasil que me permitirá dedicar algumas palavras carinhosas ao nosso governo federal. Em relação à primeira, muito rápido, falando devagar por causa da tradução, muito rapidamente, existe um espaço prévio de desqualificação do estrangeiro. Essa expressão não é minha, é do Didier Fassan. Esse espaço prévio de desqualificação do estrangeiro precisaria muito tempo para explicar como ele se constrói ao longo da história, mas, entre outras razões, ele se constrói para justificar a consolidação do Estado nacional. Então, algumas características são ressaltadas de um determinado povo que constituiu o Estado em oposição a outros. Em geral, o que a gente tem sobre os estrangeiros é uma síntese síntese grosseira de informações incompletas. Eu cito agora Jean Deliumont, que é um grande historiador, que escreveu justamente a história do medo no Ocidente, e ele vai dizer que a gente cria tipos estrangeiros ingenuamente esquemáticos que são capazes de causar medo, dar impressão de risco ou de perigo. Então, nesse sentido, essa xenofobia contestatária se encaixa em algo muito mais antigo e isso explica também as generalizações que a gente deve evitar. Então, eu queria recomendar para vocês não só o blog do Rodrigo Migra Mundo, que tem informação de qualidade sobre migrações, infelizmente, nos jornais a gente só encontra informações sobre migrações em momentos apresentados como de crise, a gente precisa ir buscar informação confiável, mas queria recomendar também a vocês um artigo de uma grande figura que é o Pablo Seriani, um argentino que tem um trabalho extraordinário sobre migrações, na penúltima edição da revista Sur de Direitos Humanos, ele escreve um artigo disputando essas palavras migrante, econômico, refugiado, essa questão que, de fato, a gente nunca usa a expressão ilegal, situação ilegal, ninguém é ilegal, a gente se refere à situação migratória irregular, e esse artigo nos ajuda a nos situar nesse debate que não é uma questão de politicamente correto, mas esse discurso é uma disputa política também. e, dito isso, muito rapidamente, é rápido, mas é importante, porque essa expressão que se forjou agora, que é a pós-verdade, ou, para o governo Trump, fatos alternativos, ela foi... Talvez vocês tenham visto que o departamento que elabora o dicionário de Oxford classificou a palavra pós-verdade como a palavra do ano, no ano passado, e, interpretando que pós-verdade seria uma ênfase nas emoções, no aspecto subjetivo de percepção da realidade, em detrimento dos fatos objetivos, é uma definição interessante, mas eu prefiro outra, do Stéphane Foucault, que é um jornalista especializado em ciência do Le Monde, ele diz que a pós-verdade é uma mentira que fica impune. Ou seja, o que caracteriza esse momento que nós estamos vivendo é que são ditas falsidades, se emitem juízos de valor descabidos e as pessoas que o fazem continuam desfrutando dos mesmos espaços públicos, do mesmo espaço na mídia, etc. O Rubens já se agitou, eu chego na segunda parte que é a do Brasil, gostaria de lembrar a vocês da fala do presidente fora Temer nas Nações Unidas em setembro do ano passado, em que ele disse que o Brasil havia recebido mais de 95 mil refugiados, na verdade nós recebemos 8.800, mas vejam os números realmente são parecidos, 8.895, não é? Mil. Como se produz esse ardil? Se produz porque ele soma nessas estatísticas os vistos humanitários concedidos a haitianos e sírios, que não são necessariamente refúgios, mas faz isso para dar a imagem de que o Brasil é um país acolhedor e que o Brasil é um caminho anti-xenófago, etc. Ele tem algumas pistas das quais ele se aproveita, por exemplo, algo realmente muito importante que nós temos, são os acordos de residência do Mercosul e estados associados que regularizaram a situação de centenas de milhares de pessoas. é muito raro ver alguém destacar algum feito do Mercosul. A meu juízo esse é o mais importante e ele não é menor em consideração ao que acontece no mundo desenvolvido. Ele representa um outro paradigma que a gente também não tem tempo de desenvolver, mas se vocês observarem estatísticas confiáveis do Instituto de Políticas Públicas de Direitos Humanos do Mercosul, a gente acaba de publicar um relatório, a USP participou desse relatório que se chama Migrantes Regionais na Cidade de São Paulo e ele vai mostrar o extraordinário crescimento do número de migrantes regularizados após o advento dos acordos de residência do Mercosul. E com isso, daí eu já passo muito rápido, porque esse estudo se refere a São Paulo, quando o Rodrigo pensa como resolver qual alternativa, primeiro em relação ao uso da expressão crise, é preciso dizer ou desafio ou simplesmente referir a chegada ou o deslocamento ou a resposta, mas não necessariamente crise e ainda menos ameaça, que é uma palavra constante na forma pela qual se noticia os deslocamentos de pessoas humanas. A gente tem a impressão que são hordas de pessoas invadindo territórios, quando a gente contextualiza os números, a gente os entende de uma forma diferente, por exemplo, São Paulo em relação ao número de imigrantes, o Brasil hoje, 1 milhão e 200 mil estrangeiros no Brasil, parece muito em relação à população brasileira percentual inexpressivo, da forma como se distribui, em geral, sem necessidade de redes de assistência, uma migração constante e serena, por exemplo, em relação aos migrantes regionais, e com picos em relação a fluxos específicos, como é o caso da Venezuela, e como foi o grande fluxo dos haitianos que teve uma resposta midiática lamentável. Eu termino falando de São Paulo. Quem não conhece, busque informação sobre a política local para migrantes que foi construída na gestão de Fernando Haddad, mas foi institucionalizada, foi aprovada na Câmara, se tornou lei. E São Paulo é uma das primeiras mega-cidades a ter uma política local para migrantes. O que acontecerá nessa gestão? hoje existe uma comissão parlamentar de inquérito na Câmara Municipal sobre imigrações. Difícil de compreender, não tenho tempo suficiente para explicar, só queria dizer que ela é presidida por Eduardo Suplicy, mas o vice-presidente é Fernando Holliday. Eu depus nessa comissão parlamentar de inquérito há três semanas e voltei muito preocupada de no que ela pode se transformar. Então, eu diria para a Moema apenas o seguinte, em relação à esquerda, eu não diria hostilidade, mas diria indiferença. Generalizada, não. Por exemplo, a gestão de São Paulo foi uma gestão próxima à esquerda que assumiu sua responsabilidade e produziu algo novo e extremamente promissor. Mas, o quanto as forças de esquerda se engajam realmente em dar esse combate, essa é uma outra questão, isso inclusive na interna da prefeitura Haddad era uma questão. E hoje, em relação ao que acontecerá nesse momento em que a gente tem uma percepção acrítica da promiscuidade entre o público e o privado na cidade de São Paulo e uma transposição da lógica empresarial, que a meu juízo já é um fracasso em si, mas a transposição dessa lógica também de forma crítica ao setor público, a gente pode ter dúvidas, o que não quer dizer que a gente não vá continuar lutando pela implementação dessa política e tentando inclusive manter o diálogo com o poder público a respeito dela. Muito obrigada. 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 Eu vou falar devagar, mas rápido. eu gostaria de abordar a questão da geração do milênio. Eu queria esclarecer que eu não acredito que a geração do milênio são pessoas inativas politicamente ou que nós as gerações mais velhas precisamos fazer nada sobre isso a não ser realmente aprender e deixar que eles exercitem a sua proatividade. Deixa eu explicar. E eu quero usar um exemplo. Nos Estados Unidos, a migração e eu vou usar a palavra crise assim aqui nessa instância por um motivo. Começando na administração Obama que tinha a estratégia de mudar as leis de migração ou seja, começaram a aplicar as leis de migração mais que qualquer outro presidente na história dos Estados Unidos. A teoria dessa estratégia é que se criarmos a percepção nos Estados Unidos que nós estamos aplicando as leis vai haver uma abertura maior da parte do público para nos permitir mudar a lei. Eu não fiz parte da criação dessa estratégia eu lutei contra ela mas a estratégia era essa. Como resultado Barack Obama deportou 2.4 milhões de pessoas mais do que todos os outros presidentes anteriores combinados. E aumentou o sistema de aplicação é um sistema que é uma indústria hoje em dia multibilionária. Essa foi a administração Obama que como desde dizem que foi importante que Barack Obama não era xenófobo. Vem o Trump assume essa máquina e olha o que temos. há um movimento na juventude hoje que discordou muito com essa estratégia jovens que foram trazidos para os Estados Unidos como crianças que falaram espera aí nós não vamos esperar que o Congresso haja nós queremos que o senhor Obama que nos dê apoio agora como sua autoridade como presidente executivo dos Estados Unidos você tem um poder constitucional para suspender as deportações e nos dê permissões para trabalhar como nós jovens conhecidos como sonhadores como nós nos sentimos nos Estados Unidos em 2010 nós na FLCI ou trabalhou proximamente com esses sonhadores porque nós discordávamos com essa estratégia que era especialmente apoiada pelas empresas esperando pela reforma legislativa o establishment político se opôs ao DACA as ações pelas crianças não documentadas o establishment disse não não queremos isso o think tank de Washington falaram não não vamos mexer nisso é muito perigoso a Casa Branca falaram não não vamos fazer nada sobre esse assunto é perigoso os jovens se organizaram no país inteiro sozinhos porque não tiveram nenhum financiamento de nenhuma fundação porque lembrem-se o establishment disse não se vocês fizerem isso nós vamos ameaçar a reforma da imigração nós se organizaram nos campos universitários online usaram táticas que aprenderam das gerações mais velhas mas tornaram elas mais interessantes então pediam que o presidente fizesse essa política de dar a eles a liberação dessa deportação e o slogan do Obama era yes we can nós podemos teve um juntar dos em apoio aos latinos chamada raça latina Obama era o principal orador e ele falou quero fazer alguma coisa mas não posso porque a constituição não me permite posso compartilhar com vocês todo um outro powerpoint que eu tenho sobre isso e tinha gente dessa geração sonhadora que levantou durante esse jantar e falaram sim você pode yes you can eles chegaram a invadir escritórios do congresso eles criaram cerimônias falsas de formatura foram até centros de detenção para juvenis para jovens e falaram olha pode me prender eu sou não documentado eles questionaram status quo ou seja essa estratégia que eles mesmos criaram financiou foi auto financiado e foi auto implementada então um ano adiante no jantar para a imprensa nós vemos aí na primeira página do New York Times para a cubana assinando o que um ano disse que não tinha autoridade constitucional para fazer ou seja deu a isenção de deportação para jovens não documentados essa vitória foi permitida pela geração do Minênio e de nós só vieram objeções então nós precisamos repensar a forma como nós reagimos a essas novas gerações e se nós claro sabemos se a gente age se a gente sabe que as novas gerações não gostam de instituições então vamos parar de agir como as instituições vamos nos organizar como movimentos e uma das poucas coisas que dá certo hoje em dia são jornalistas online formadas por geração do Millennials Millennials porque eles se focam no movimento sindical e eles sabem usar as mídias sociais são organizados há um painel de Millennials na na FL CIO semana passada e a impressão deles é que nós precisamos de novas referências culturais nós precisamos mudar a forma como a nossa cultura e as nossas organizações tratam o mundo do trabalho e isso é muito verdade olha os sindicalistas adoram reuniões parem de ter reuniões todo mundo odeia reuniões você vai para as reuniões e os sindicalistas ficam zangados ficam com raiva um tempão isso é muito cultural nos Estados Unidos é muito verdade se você tem um inimigo a memória daquele inimigo que fez uma coisa para você há 10 anos atrás fica na sua memória a gente precisa de uma mudança cultural a gente precisa novos pontos de referência culturais se a nossa dos pontos culturais de referência é a revolução russa a gente não vai conseguir se conectar com as novas gerações acho que precisamos nos ver como mentores e ser os mentores ou ser mesmo mentoreados por eles eu tive o prazer de trabalhar com os milênios porque as questões pelo qual me encarrego são muito mais importantes para a geração do milênio do que são para as gerações mais velhas os direitos dos trabalhadores direitos dos migrantes trabalhadores que atualmente não são sindicalizados e essa geração é a maior parte dessas pessoas então nós precisamos nos vermos como mentores e também como mentoreados precisamos de um mentor nós eu tenho muita esperança vindo daí obrigado muito obrigado a Ana muito obrigado a Deise ao Keld e muito obrigado na verdade aos nove expositores que nós tivemos ao longo do dia foram três sessões intensas que possibilitaram um certo mosaico bastante completo sobre os impactos da eleição dos Estados Unidos o impacto da eleição do Trump nos Estados Unidos o grupo de reflexão de relações internacionais estará divulgando nas próximas semanas irá promover organizar uma certa agenda pelo seu blog isso as pessoas terão conhecimento a TV Perseu Abramo certamente tem esses vídeos na sua página a nossa página irá replicar esses excelentes painéis e agradecer uma vez mais a Fundação Frederic Ebert a Fundação Perseu Abramo e o Ineu e a todos os participantes aqui por essa jornada aqui de reflexão muito obrigado e a todos os participantes